A MENTA FODE PARA ELE, QUE ELE É MEU MELHOR AMIGO, TÁ COMIGO PRA SEMPRE. A MENTA FEDE PARA ELE, QUE ELE É MEU MELHOR AMIGO, PRA SEMPRE. ELE, QUE ELE, QUE ELE? É MEU MELHOR AMIGO, PRA SEMPRE. ELE, QUE ELE, QUE ELE? Música 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 Ser luz, o tempo todo a gente tem que fazer por brilhar, não ser trevas, mas algo que possa dar estabilidade, tanto afetiva quanto emocional. É o coração que eu queria, a música que eu ouviu no rádio, que me fez começar a pensar no rádio. É o coração que eu queria, a música que eu queria, eu queria, a música que eu queria, a música que eu queria. Tchau. Tchau. Tchau.